Eu pego na roda dos amigos, todos se querendo na roda dos envolvidos Todos se querendo tomo coça de xeré que diz que Deus é de piroca LOROTA Caia no shake do grau Que é o rosto! Que é o rosto! LOROTA LOROTA O Danilson que me machuca O PT me dá sacode O 2K me taca pica O BR fode, 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 fode O Danilson fode, fode, fode Fode, fode O 2D me fode, fode, fode Fode o Pará me fode, fode Fode, fode o Mateusinho me fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode LOROTA 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 No piques indo uma seta Tu camo na faixa rosa LOROTA LOROTA No piques indo uma seta Tu camo na faixa rosa Ai droga Tem bota de porta Puxa no cabelo Me dá santa pão bolada Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Tô vale sentado na tua piroca, fumando meu baseado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Perdego na roda dos amigos Todos se querendo na roda dos envolvidos Todos se querendo, tomou coce de xeré Que diz que Deus é de piroca Lorota, lorota No piquezinho de uma seta Tu gamou na faixa rosa Lorota, lorota O Danielson que me machuca O PT me dá sacode O 2K me taca pica O BR, fode, fode Cai no shake do grão Eu mostro Fode, o 2D me fode, fode Fode, fode O Parame, fode, fode Fode, fode Matheusinho me fode, fode Fode, fode, fode Lorota, lorota No piquezinho de uma seta Tu gamou na faixa rosa Lorota, lorota No piquezinho de uma seta Tu gamou na faixa rosa Ai droga Me bota de porta Puxa meu cabelo Me dá salta pão bolada Ai caralho, ai caralho Vai ficar apaixonada Tô bala sentada na tua piroca Te mando meu basear Ai caralho, ai caralho Vai ficar apaixonada KM shake do grão É um monstro Chene KM Hono